O calor, o vento e o tempo seco são condições climáticas favoráveis para o aparecimento da conjuntivite, uma doença que atinge os olhos e provoca a inflamação da conjuntiva, uma membrana fina que reveste o olho e o interior das pálpebras. Quando existe inflamação, pelo fato de ela ser transparente, ela se manifesta não propriamente nela, mas nos elementos que a compõem, por exemplo, os vasos bem pequenininhos que ela tem. Também produz secreção, é o elemento principal, é o que chama mais atenção dos pacientes, é essa secreção que tem nos olhos. Existem diferentes tipos de conjuntivite que podem ser provocadas por reações alérgicas ou vírus e bactérias. Em todos os tipos, a doença é contagiosa. Existem conjuntivites que são caracterizadamente sanzonais, ou seja, do inverno, é um tipo de conjuntivite ligado à alergia, como mofo, poeira. As conjuntivites bacterianas e as gerais são mais apropriadas do verão, por causa de piscina, do calor. Em todas elas, os sintomas são parecidos. Geralmente, os olhos ficam inchados, avermelhados e lacrimejantes. Também é comum a sensação de cisco nos olhos, secreção e coceira. Eu senti os olhos remelados, remelou os olhos todos, mas secolados, e envermelhou, ficou bem vermelho os olhos. Aí eu ia limpar, lavava, limpava e aí ficava aquela gastura, assim, uma coisa que tinha terra nos olhos. E os olhos irritados, vermelhos, de manhã a gente não podia abrir os olhos, estava tudo, né? A conjuntivite é uma doença comum, por isso, muitas pessoas não procuram a orientação de um especialista e se medicam por conta própria. Eu nem o médico não procurei, não, só fui usando algum remédio, assim. Coloquei soro, fui diológico, ia lavando, mas nunca usei, assim, não cheguei de médico, não. De primeira, a gente nem usava esses remédios caseiros, nem procurava médico, não. Mas dona Eliette foi precavida e fez diferente. Quando teve conjuntivite há mais de 20 anos, assim que notou os primeiros sintomas, logo procurou o médico. É que eu não sabia o certo que era e podia prejudicar mais ainda, né? Aí eu tive que procurar o médico. A automedicação pode ser uma ameaça para a saúde dos olhos. Somente o médico tem condições de dar o diagnóstico correto e prescrever o tratamento adequado para cada caso. Elas correm o risco de perder a visão? Até de perder a visão, porque aí vai depender das bactérias. As grãs positivas, elas são realmente combatidas por alguma coisa mais ácida ou mais alcalina. As outras, aquilo já é um alimento para elas, além da lesão que provoca nos anexos do olho. O produto é o objetivo de colocar a mão. Vamos lá.